Hoje eu vou falar com o rei, o rei Roberto Carlos, mas é o cover oficial aqui em Curitiba. Eu vou falar com ele, que é meu amigo. Olha aqui, Chacon. Chacon, obrigado. Vamos dar uma volta com ele. Vamos dar uma volta na famosa voca maldita, onde tudo se encontra aqui, o que você quiser. O cara que pensa em você toda hora. O Chacon, para quem não sabe, o Chacon é cover oficial do rei Roberto Carlos. Mas ele não é só isso. Eu vou contar a curiosidade dele antes dele, porque todo mundo sabe que eu sou já amigo dele há muito tempo. Então, uma vez ele me contou, posso contar? Pode. Pode contar. A assessoria dele, a assessoria do rei Roberto Carlos, quando vem em Curitiba, eu mando um convite especial para ele sentar na primeira fileira. É verdade. Sério? É verdade. Já todo o show que o Roberto Carlos vem em Curitiba, eu tenho uma boa amizade com todo o grupo, desde 1960, eu tenho uma amizade muito bacana, muito legal, com todo o grupo do Roberto Carlos, com segurança, com a secretária, com a minha querida Suzana, uma mulher extraordinária. Você tem vários amigos também artistas. Sim, vários. O mundo, o mundo artístico, eu conheço todo mundo. Trabalhei com o Paulo Goulart, o Sete Bruno, Paulo Goulart, o Sete Bruno, Arifontura, que eu sei, Latinho, que eu sei, Ratinho, meu amigão, meu irmão, Ratinho, o senhor Joel de Oliveira, a turma toda do Tchato Guaí, mas antes de começar essa galera toda, eu acho que você começou do início. Do início, comecei em 1973. Você não morava em Curitiba? Morava em Massa, Rio Negro, morei em Hongos, Estação, Certo de Águia. Eu sei que, pelo nosso relatório, eu acho... Olha, Chacol, como é que você foi conhecido? Oi, tudo bem? Como é? Ah, tem amigo... É, outro amigo. Chacol, vamos lá. Você já trabalhou no circo? Trabalhei no circo, Piccolo Circo. Vamos adendo, vamos adendo. Fiz, fiz, era circo teatro. Nós fazíamos teatro e fazíamos também picadeiro. Era assim... Eu fiz um... Eu trabalhei uma vez... Eu trabalhei no circo antigamente. Eu acho que tem aquela política. A gente ajudava a montar o circo, a gente ajudava a limpar a cadeira, a gente ajudava a tirar o... Mas eu sei também que, além de circo, você trabalhou radionovela. Radionovela, radionovela. Antigamente, os antigos falavam assim, a radionovela passava mais emoção, passava... Ah, muito, mas... É sério? A rádio, a novela... Você tem que fazer todos aqueles batuques, se o cavalo está chegando... Se o cavalo está chegando, está perto. Você já passou dos 70? Já passei. Idade? Vou fazer 76 anos. Então, em algum momento, você morou em Rio das Antas? Morrei em Rio das Antas. Quem mora em Rio das Antas é o quê? Rio das Antas. Não me pergunte essas coisas, aí eu não sei. Quem mora em Rio das Antas? Morrei em Rio das Antas, onde fui ver o cinema lá. CineMundi. CineMundi. O cinema naquela época era boa. Se vocês tiverem vendo a gente, estuba de Rio das Antas, estuba apareceu. Rio das Antas. Rio das Antas. Ele está mandando um abraço para Rio das Antas e eu estou mandando um abraço para Três Lagos. Você é? Eu estou mandando um abraço para Três Lagos. Lá não fui no cinema também. Meu pai trabalhava na Rede Carroviária, era telegrafista na Rede Carroviária. Eu estudei no grupo lá. O que é ser um telegrafista? Telegrafista teatro. É o que manda a... Que ele digita pelo telegrafista. Sim, pelo telegrafista. Seu pai era telegrafista. Seu pai era telegrafista. Eu também sou, eu também transmito, mas não recebo mais. Agora você está aposentado, né, Chacão? O Chacão não faz nem mais show cover. Ele era o garotão. Mostra aí agora uma imagem de 1900 de bolinha em preto e branco que a gente achou dele andando, cruzando as ruas de Curitiba. Mostra aí. Achei? Claro. Vou mostrar para você em primeira mão. Mostra aí. É Rubens Rolo. Rubens Rolo é meu compadre, meu irmão. O Rubens Rolo, para quem não sabe, foi o criador daquela propaganda. A primeira faixão e a segunda faixão. Coloca um pedacinho também do trailer. Vem cá. Eu sempre uso um excelente aparelho descartado presto barba da gilete. Eles fazem barbear muito mais grande. Pois, cara. Porque ele tem dois elementos, está vendo? Duas? É, a primeira faz tchan. A segunda faz tchan. 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 Bom, Chacão, esse Rubens Rolo foi o que para você? Ele foi para mim. Nós trabalhávamos nesse mesmo círculo, 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 círculo. E nós, como ele me levou, para a de tudo e para a naente, para fazer um teste de novela porque o Silvão Martins estava subindo aí no topo da escada, o Silvão Martins ficou escrito. Leia aqui. Sim, Vá, o que fez documentário da Memórias do Paraná e eu vi lá. Ah, não. Muito, muito bacana. Gente, gente. Sim, Vá, uma figura. Sim, muito na vida. E ele, o Rubens Rolo, o Sérgio Fraga, tinha também o Ivo Ferro, Delair Rodrigues, o Alas Schleiden, uma porção de coisas. Tá, você pode dizer, ah, o Chacon não parece o rei agora porque ele já aposentou, mas mostra uma foto aí junto com o rei. Ele era a miniatura, a cópia do rei. Mostra aí como é ser o cover do rei daquela época. Tá, e quando falaram que você parecia o rei, você estava onde? Aí eu estava em Telemacoborno, uma senhora, a Dona Elê Veloso, me falou assim, me passe a manteiga. Eu tive que ir com o processórios. Peguei, fiz um gesto assim, passei a manteiga pra ela. Aí ela falou, que é esse gesto que você tem? Parecia o Roberto Carlos, que eu sei cabelo, coisa assim, negócio assim. Aí você falou, pronto, e agora? Aí eu falei pronto. Aí eu fui passar lá o teleférico que tem em Telemacoborno, o cara que conduzia lá o teleférico, ele falou assim, o senhor é artista, o senhor tem um jeitão assim, meio de Roberto Carlos. Aí eu comecei. Isso foi em 1973. 73. Mas eu quero saber de mais algumas coisas sua. Pode perguntar tudo. a gente está aqui atrás, na boca malvinda. Aqui atrás, o drone deve estar pegando ali, a imagem, o símbolo. Um beijo pro drone. Um beijo pro drone e pras fãs. A gente está no monumento chamado Boca Maldita. Boca Maldita. Como é morar a vida toda aqui nesse prédio Júlia de frente com a Boca Maldita? Ontem, por exemplo, eu estava passando aqui, estava Cristóvão, aquele candidato a presidente, foi candidato a presidente. Todo mundo se reúne aqui para falar de política. Isso é a Boca Maldita. Como é morar aqui? Isso é a Boca Maldita. Morar na Boca Maldita significa aprender para o futuro. para daqui a 200 anos você está levando a inteligência da Boca Maldita até lá. Você fazia o show igual do rei e presenteava uma rosa. Uma rosa vermelha. E você presenteou um garoto uma vez? Como foi essa história? O garotinho estava... Falando da mulher, não pode parecer isso. Lá em Gojil, eu não tive o prazer de conhecer o show. Pode parecer isso. O Dr. Ray. Ontem você... Eu estou com o Chacon e o Chacon antes estava com o Dr. Ray. Quem é Dr. Ray? Bota a foto dele aí. Você vê que é Dr. Ray. Você vê que tem a foto, eu e ele, depois eu mando para você. Aí o gorizinho, a mãe do gorizinho veio, eu jogava a rosa, a mãe do gorizinho veio e falou para mim se eu podia fazer uma rua, se eu era capaz de me fazer a gente, se eu era capaz de me fazer a gente, se eu era capaz de me fazer a gente, se eu era capaz de me fazer a gente, E eu me vendia a hora de ganhar uma rosa de você. Tudo bem. Aí o que que eu vi? Aí quando eu estava lá, joguei uma rosa, ele acompanhou o quadrinho, eu vi que o gorizinho estava lá, aí bebei e entreguei a rosa. O garoto. O garoto. O garoto pegou uma rosa e saiu no meio do copo, correndo, correndo, correndo. Aí no outro dia, a mãe veio contar para mim, ele chegou em casa, pegou a rosa, pegou um copo, água botou a rosa dentro e falou bem assim, ganhei essa rosa, eu quero ficar. E que coisa linda, quanto valeu para essa criança, esse gesto humano, gente, já passou o tempo, aí eu vou ter que encerrar, dizendo para você, obrigado. Nunca esqueça, esse cara sou eu. Esse cara é ele, é meu amigo ainda. Finalizamos por aqui. Esse cara sou eu. Cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos, está do seu lado, O herói esperado por toda mulher, Por você nem quero ter ele, Seu melhor amigo, Esse cara sou eu. E aí o